Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude podem jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. que é uma das bases do 4-5-1, se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80, enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. A bola está em jogo! A bola está em jogo! Deu um chutão para frente. Que bela entrada, Hamilton. Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Recebe Depay! Tentou o passe! Ele vai bater no lateral. Afastou o perigo! Olha o lançamento! Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou acertar o passe. Uma chegada bem mais forte, falta marcada. Preparou! Recebeu em boa posição! Ele chegou por ali para limpar o lance. Bola enfiada entre a marcação. Aí não, tem que jogar lá para frente. Marlon Freitas. Tiquinho Soares. Recebeu o passe. A metida de bola para frente. Metida de bola por cima. O goleirão mandou lá para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Marlon Freitas. Metida de bola ali para o companheiro. Está aí o cruzamento. E ele consegue afastar a pressão. Olha o drible. É a arma deles, a gente já conhece. Mandou dali mesmo. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Eu não vou ser redundante para falar que tem que botar essa bola para dentro. Mas tem que fazer isso, cara. Em vez de me xingar porque eu estou comentando e cornetando você. Cara, poupa é na forma. Faz outra coisa na vida. Desce vocacional. Não é possível, cara. Inverteu o lado da jogada. Abriu o jogo pela ponta. Recebe Depay. Passe por cima. Yuri Alberto. Inicia o lance. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Que faz, hein? Fez tudo certo e mandou a bola na trave. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. A metida de bola. Tirou dali e acabou com a pressão. Danilo Barbosa. Conduziu a bola em direção ao gol. Procurou alguém ali na frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. O time conseguiu o contra-ataque. Depay tenta o lançamento. É lateral. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, que hoje ele está fazendo muito bem. Chegou a bola na certa. Fez a inversão do jogo. Fez o lançamento para a frente. E Yuri Alberto. Olha a bomba. Defendeu. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Pode ser a última jogada do primeiro tempo. Agora faltou um pouco de sorte para acertar a cabeçada. E a defesa afasta a bola. E a bola chegou nele. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Corinthians. Terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Aqui ainda não há gols. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Corinthians. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Passe para frente. E Yuri Alberto. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Abriu pela esquerda. Mandou ali para o meio da confusão. E aí? Será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? Levantou bem no meio da área. E o time parte em contra-ataque. Jogou a bola lá para frente. E aí? Chegou junto. Roubou a bola. Lançamento por entre a defesa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Olha aí. Uma grande chance. Vem a batida. Ah, mas essa chance era boa, hein? A defesa deu mole. O cara foi chegando e quase fez um belo gol. O Botafogo colocou o sangue novo em campo. Chegou para longe e tirou o perigo dali. E Yuri Alberto. E esse vai. Gol! Um gol para incendiar a torcida. Um golaço. Sem chances de defesa. O craque é aquele que teve o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito para o goleiro. O Corinthians mexeu no placar. Um a zero. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo. É outra história. Jogou lá por cima. Subiu. Gol! Um cruzamento milimétrico. E a finalização também. Gol aberto. Técnica, força. Belo gol de cabeça. Bobearam, né? Tavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Arlon Freitas. Arlon Freitas. Ele mandou a bola para frente. Foi bem a defesa. Foi muito bem. Vem o passe. Bateu para frente. Acabou com a festa do ataque. Télis. Télis meteu a bola para frente. Télis meteu a bola para frente. E ele consegue afastar a pressão. Está tentando chegar à linha de fundo. A bola saiu. Télis. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Télis. Recebe Depay. Depay. Tentou a metida de bola. Mandou ali. Bateu. Opa. Que beleza. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Mandou um balão lá para frente. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Depay. 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 Depay lançou para frente. Depay. Depay lançou para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, quando o gás acaba não tem... Saltou e tocou de cabeça. Golaço. Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Golaço. 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 E agora? Será que conseguem se segurar? Meteu um bico nela lá para frente. Mandou a bola para o ataque. Tiquinho Soares. Que foguete. Limpou a área ali atrás. Botou para correr. Lá vem o contra-ataque. Chegou e cortou. Agora é tentar tocar a bola e deixar o reloginho andar. Tirou dali e acabou com a pressão. Ela vem por cima. Chegou para longe e tirou o perigo dali. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Olha o chute. Essa quase entrou. Quase saiu o empate. Mas não há tempo para mais nada. Está encerrada a partida. O Corinthians conseguiu segurar o jogo até o final. E não foi fácil. Podia ter terminado empatado. Mas hoje não...